O amor nos abençoa e nos machuca, e ninguém é mais inspirado do que um artista ferido ou embriagado de amor. No vasto universo da história da arte, o amor tem sido uma força poderosa e inesgotável que inspirou artistas de todas as épocas e culturas a criar obras magníficas e profundas. Desde as pinturas rupestres pré-históricas até as criações contemporâneas, o tema do amor tem permeado cada pincelada e cada escultura com uma emoção que transcende o tempo e o espaço. O amor entre parentes, entre amigos, entre amantes, é um tema significativo no cânone da história da arte. Inspira, atormenta, exalta. Ao longo dos séculos, as representações do amor na história da arte nunca deixaram de evoluir e mistificar o público. Eis alguns exemplos através dos tempos. Pré-história. Em 1908, perto da vila de Willendorf, na Áustria, um grupo de arqueólogos descobriu uma estatueta misteriosa que representa uma mulher voluptuosa. Inicialmente, foi confundida com Vênus, a deusa romana do amor. Estima-se que o objeto tenha sido feito há 25 mil a 30 mil anos, durante o período paleolítico superior. Sua utilização exata permanece obscura, mas suspeita-se que esteja relacionada com a fertilidade e os direitos reprodutivos, representando o ideal feminino pela figura da maternidade. A Vênus de Willendorf é esculpida em calcário e apresenta vestígios de pigmentos, lembrando um pigmento vermelho ousado. Egito Antigo Os egípcios eram conhecidos por sua natureza romântica, inclusive na escrita de poemas de amor. Essa paixão às vezes se refletia na arte, como evidenciado por algumas obras raras e preciosas que retratam o amor duradouro de casais egípcios. Nefertiti, cujo nome significa A Bela Chegou, recebeu esse título do faraó Akhenaton, mostrando seu profundo amor. Acredita-se que um relevo de calcário represente Nefertiti trazendo flores para seu marido. Anke Senamon, grande esposa real do faraó Tutankhamon, apesar da tragédia de perder suas duas filhas na infância, teve seu vínculo com Tutankhamon refletido em obras de arte encontradas em seu túmulo. Ramsés II amava profundamente sua rainha Nefertari e a imortalizou na arte após sua morte. Seu túmulo no Vale das Rainhas é considerado um dos mais lindamente decorados. Na entrada do templo de Nefertari em Abu Simbel, eles são retratados juntos, demonstrando o respeito do faraó por sua esposa, Grécia Antiga. Na mitologia grega clássica, Eros, o deus do amor e do desejo, era filho de Afrodite e Ares. Na Grécia Antiga, a deusa Afrodite era a personificação do amor, da beleza, da paixão e da procriação, e ela desempenhava um papel significativo na representação do amor na arte e na cultura grega. Idade Média Na Idade Média, as obras de arte bizantinas frequentemente retratavam o amor de maneira simbólica e espiritual, especialmente nas representações da Madonna e da criança, focando na divindade e na sacralidade em vez de retratar emoções humanas de forma naturalista. Renascença O Renascimento trouxe uma mudança significativa na forma como o amor foi retratado na arte em comparação com as eras anteriores. Um exemplo está na pintura de Van Eyck. Durante a Baixa Renascença, o casal Arnolfini, Giovanni Arnolfini e Giovanna Chenami representou uma época em que os pintores foram libertados da limitação de retratar apenas temas sagrados. Sua pintura, situada em uma câmara nupcial, retrata um amor simples e moderado, simbolizado pelo juramento de casamento e pelo cachorro, símbolo de fidelidade. Muitos acreditam que o casal estava esperando um filho. O pintor Jan van Eyck assinou a obra, como era sua prática. O amor pode ser retratado também, em forma de amizade. Na obra O Retrato do Artista com um Amigo, Rafael se retratou ao fundo, deixando incerta a identidade do amigo. Com a mão no ombro em sinal de apoio e lealdade, a atenção do pintor parece estar presa ao espectador, enquanto a atenção do seu misterioso amigo está fixada em Rafael. Este retrato duplo é um produto da Alta Renascença, um movimento que se caracteriza pela precisão matemática, elegância e retórica, que podem ser encontrados nesta pintura. Barroco. Na arte barroca, o amor era frequentemente retratado de maneira dramática, emocional e intensa. O barroco era conhecido por sua ênfase na exuberância, no contraste entre luz e sombra, cheiro-oscuro, e na representação de emoções profundas. Aqui um exemplo de representação do amor na arte barroca. Pintura sobre o amor, repleta de simbolismo conjugal, The Honeysuckle Bower mostra o artista e sua primeira esposa, Isabella Brandt. Peter Paul Rubens foi o principal pintor do barroco flamengo, o que os excelentes detalhes, composição e escolha de cores desta pintura mostram claramente. O casal está situado em um caramanchão de Madre Silva e rodeado pelo jardim, que são símbolos tradicionais do amor e muitas vezes retratados em pinturas românticas. Os amantes dão-se à mão direita, outro símbolo de união e casamento. Para enfatizar sua condição de cavalheiro, o artista se retratou encostado no punho da espada. A tela pode ser encontrada hoje na Pinacotec de Munique. Rococó. O rococó apresentou uma representação do amor que era frequentemente caracterizada pela leveza, elegância, sensualidade e uma abordagem mais frívola em comparação com o barroco. Eis um exemplo. Amar os outros é bom. Amar a si mesmo é melhor. Elisabeth Vigée Lebrun talvez tenha entendido isso em sua época. Pintora francesa de retratos do século XVIII, Lebrun contribuiu para a imagem da pintora independente da época. Seus autorretratos infundem toques de modernidade e demonstram seu gosto pela independência, influenciando a representação do amor materno. Impressionismo. O movimento impressionista apresentou uma abordagem única para retratar o amor na arte. O impressionismo enfatizou a captura das impressões visuais imediatas e a representação de cenas da vida cotidiana. Um exemplo. A pintura Dança no Campo, de Pierre-Auguste Renoir, encomendada por Paul Duran-Ruel, é uma obra que retrata a alegria de um baile, com Paul Lott e Aline Charigot como modelos. Pós-impressionismo. O amor na arte pós-impressionista continuou a ser explorado de maneiras diversas, à medida que os artistas desse movimento expandiram e desafiaram as convenções artísticas tradicionais. Um amor fraternal, entre irmãos é lindo, e muitos relatos sobre a vida Van Gogh geralmente pontuam o forte amor que ele sentia por seu irmão Théo. A relação entre eles era indestrutível. Uma obra de Van Gogh, possivelmente retratando Théo, reflete esse vínculo. Ao longo de sua vida e em suas correspondências, o atormentado artista sempre encontrou conforto e gentileza nas palavras de seu irmão mais novo. Embora muito diferentes, eles se entendiam e se admiravam. A semelhança deles é impressionante. Tanto que em 2011, após extensa pesquisa, a identidade do homem num dos autorretratos de Van Gogh, do verão de 1887, foi questionada. Poderia ser Théo? Com efeito, suspeita-se que a obra esteja associada a um autorretrato de Van Gogh, com medidas, composição e datação idênticas. Porém, a identidade do homem representado neste modesto retrato ainda deixa muitos em dúvida. Agora tem um título duplo. Auto-retrato ou retrato de Théo Van Gogh. Expressionismo Na arte expressionista, a representação do amor era frequentemente marcada por uma abordagem emotiva e intensa, muitas vezes contrastando com a abordagem mais idealizada e romântica do amor encontrada em movimentos artísticos anteriores, como o romantismo. O amor era frequentemente retratado de maneira visceral e perturbadora, refletindo as tensões e angústias da época. Um exemplo é O Beijo, de Edvard Munch. Ele explorou a ambivalência do romance nessa obra, que faz parte da série O Friso da Vida, representando o amor, a morte e outros temas complexos. Munch fez várias pinturas de estilo semelhante, incluindo o beijo, e as exibiu juntas em uma exposição que chamou de O Friso da Vida. Os temas da série incluíam morte, amor, sexo, ansiedade, adultério, ciúme e as fases da vida, bem como a icônica obra O Grito. Munch nunca se casou, e a atmosfera sombria de O Beijo reflete a ambivalência de Munch em relação ao romance. É quase difícil distinguir os dois personagens, especialmente quando suas características se encontram e se fundem na arte. Segundo Reinhold Heller, o historiador da arte, a representação dos amantes representa a sua unidade, ao mesmo tempo que prenuncia um perigoso desaparecimento da individualidade, uma erosão da própria identidade e existência que alude à morte. Simbolismo e Art Nouveau A arte simbolista, que também se manifestou na época da Art Nouveau, tinha uma abordagem bastante diferente em relação à representação do amor em comparação com o expressionismo. O simbolismo enfatizava a sugestão e a atmosfera poética, muitas vezes usando símbolos e metáforas para expressar emoções profundas e complexas, incluindo o amor. Exemplo, o beijo de Klimt. Amor e sexualidade eram temas comuns na arte de Gustav Klimt. Naquela que é provavelmente a representação de um beijo mais famosa do mundo, ele apresentou um casal abraçado em estilo Art Nouveau, envolto em folhas douradas e ricos padrões, com o rosto da mulher mostrando uma mistura de emoções, do êxtase ao desespero. Surrealismo O surrealismo tinha como objetivo explorar o mundo dos sonhos, do subconsciente e do irracional. Quando se trata da representação do amor na arte surrealista, o movimento frequentemente abordava o tema de maneira peculiar e desafiadora, muitas vezes subvertendo as convenções tradicionais da arte e do amor. O aniversário de Chagall mostra o casal feliz se beijando em um estilo expressionista e surrealista. Pintado em 1915, poucas semanas antes de Mark Chagall se casar com seu amor de infância, Bela, o aniversário retrata o casal feliz se beijando. No entanto, esta pintura sobre o amor não é habitual, pois Chagall representou-se como um fantasma que flutua acima de Bela no seu reconhecível estilo expressionista e surrealista. Arte contemporânea A representação do amor na arte contemporânea é altamente diversificada e influenciada por uma ampla gama de estilos, técnicas e abordagens, refletindo a pluralidade da cultura e da sociedade contemporânea. Não há uma única maneira de retratar o amor na arte contemporânea, mas algumas tendências e abordagens podem ser observadas. Roy Lichtenstein explorou o estilo visual dos quadrinhos em seu trabalho, e explorou alguns dos estereótipos que nortearam as relações homem-mulher e a cultura americana em geral. Aqui, ele mostra duas figuras americanas arquetípicas, um homem bonito e uma mulher loira atraente, em um abraço apaixonado, com o texto que acompanha revelando seus pensamentos. Em resumo, a representação do amor na arte ao longo da história passou por diversas transformações, refletindo as mudanças culturais, sociais e emocionais das diferentes épocas. Desde as antigas figuras de fertilidade da pré-história, até as abordagens emotivas e simbólicas do expressionismo, o amor na arte tem sido uma fonte inesgotável de inspiração e reflexão sobre as complexidades das relações humanas. Cada período artístico trouxe sua própria interpretação única do amor, demonstrando como esse sentimento é universalmente poderoso e sempre relevante na expressão artística. E aí o novo resultado